Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? Todo mundo faz loucura nessa quarentena e olha quem vai aprontar hoje É isso aí galera Todas de máscara e passando álcool gel até Hoje a Mandy decidiu fazer uma coisa louca que todo mundo está fazendo de quarentena O que vai ser amiga? Cortar o cabelo E doar, e doar Ela vai cortar o cabelo e vai fazer a doação Ai, seja o que Deus quiser, até eu estou nervosa Pra você aí que já fez a loucura, já deixa o like, se inscreve no nosso canal Ai meu Deus Depois a gente posta como ficou É, a gente vai postar pra vocês Eu vou mostrar, peraí, o tamanho Esse é o tamanhão que está o cabelo da Dana Landis Tá bem grandão A Lika já passou uma cintura a renovar o loiro E ela vai doar Olha o tantão de cabelo que a Mandy vai fazer doação Ajudar de alguma forma, né galera, na quarentena? É, tem que ajudar É, tem que ajudar E eu estou nervosa Porque o meu está curtinho Mas faz tempo que a Mandy está com esse cabelão Vocês podem ver desde o início do nosso canal Que ela já estava com o cabelão E agora vamos ter loira de cabelo curto Tá com medo? Bateu aqui, né? Vai que vira um cabelo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Que medo Tá preparada, Lika? Lika, você tá preparada? Nasci pronta Ai, Jesus Vai Ai, gente Vai Tô gravando Seja o que Deus quiser Misericórdia Amiga do céu Já era Já era Já era A cara dela Como você tá se insistindo, amiga? Careca Careca Ai Tô, amiga Tira de perto de mim Já tô com pico Ai, que linda A gente já até deu o formato o cabelo dela Amiga, vai arrasar Vai arrasar nos rolês que nós não vamos Vai arrasar Você vai arrasar do sofá pra sala Vai arrasar Um, dois e Tcharam Tá clara Vocês reconhecem essa nova mulher? Como é que você tá se sentindo, amiga? Diva Riquíssima, Benê Olha esse movimento do cabelo Vira pro outro lado Ficou top, hein, gente Ficou bem topzinha Dona Amandes Conta aí nos comentários O que vocês acharam dessa mudança Vou pôr aí uma foto antiga dela E uma foto nova Vamos ver Mais uma vez, agradecimento A Lika rebentou Deixou a Amandes mais linda ainda Pra ficar transitando entre a sala e o quarto Falou, galera Até o próximo vídeo